Boa noite a todos, hoje 9 de setembro de 2019 nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador, vamos iniciar solicitando ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe e que nos fortaleça, vamos orar? Divino amigo, amor querido, é sempre com essa alegria, essa vontade, essa atração que sentimos Pelo estudo dessa doutrina que é Tua, pela informação do próprio Evangelho que é Teu Nós Te agradecemos Senhor da vida por aqui estarmos Te agradecemos pela saúde do corpo, pela saúde da mente Te agradecemos por todas as dificuldades que em verdade são advertências Para que possamos entender o rumo que estamos tomando em nossa vida Nós Te agradecemos Senhor por tudo que nos acontece E Te rogamos sempre uma vez mais que nos ajude na compreensão da obra Para que possamos em Teu nome fazermos verdadeiramente um movimento de introspecção De autoavaliação, de autoavaliação, de auto-descobrimento E a partir daí realizarmos esse movimento de caminhar em Tua direção Graça Te damos Senhor E que os nossos amigos espirituais que aqui estão Possam nos ajudar na compreensão da obra Então, na pergunta 311 Tem uma citação Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado Acerca de Jesus Não tendo Deus querido sacrifício nem ofertas Lhe formou um corpo Falando de Jesus Não tendo Deus querido sacrifício nem ofertas Lhe formou um corpo O Emmanuel comenta assim essa passagem Para Deus O mundo não mais deveria persistir no velho costume De sacrificar nos altares materiais Em seu nome Razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo Afim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração Na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor Porque nós sabemos que durante muitos séculos Durante milênios Se a pessoa Vamos pegar na época do nosso Senhor Jesus E até um pouquinho antes Se a pessoa desejasse Obter um benefício da divindade Ela procurava os templos Fazia ali as suas ofertas As suas oferendas E barganhava com os deuses No monoteísmo Nós vamos encontrar na cultura hebraica Os seres As pessoas Iam Conversava com os sacerdotes Falava Da sua vida E daquilo que tinha feito de errado Logo o sacerdote Dizia para ele Que tipo de animal Ele deveria comprar E sacrificar no altar Para que o seu pecado fosse perdoado Então a ideia de sacrifício Era sacrificar algo externo Sacrificar um animal Então dependendo do que eu tinha feito Poderia ser um passarinho Como poderia ser um boi Então você imagina Por isso Que em torno do templo Era um comércio muito grande Atire a primeira pedra Quem nunca pecou Então a ideia do sacrifício É se sacrificar um animal Para que eu ficasse livre daquele pecado Então tá O nosso querido irmão agora Ele vem falar Do verdadeiro sacrifício Eu não tenho que sacrificar um objeto Ou sacrificar um irmão menor No caso dos animais Eu tenho que sacrificar Os sentimentos Os meus desejos As minhas vontades Esse é o verdadeiro sacrifício Eu tenho que sacrificar Eu tenho que sacrificar o meu repouso Eu tenho que sacrificar os meus excessos Eu tenho que sacrificar a minha vontade Eu tenho que sacrificar o ego A personalidade Silenciando Esse é o verdadeiro sacrifício Porque a nossa maior luta Verdadeiramente É abrirmos mão Da personalidade Que nós idolatramos Que é a nossa personalidade Então nós idolatramos essa personalidade Tanto é que nós não admitimos Absolutamente Qualquer contrariedade A minha personalidade E é a ela Exatamente ela Que eu tenho que sacrificar Onde nós vamos ver Bastante o sacrifício Na figura No caso de um discípulo De um profeta De um Realmente assim Um grande missionário Paulo de Tarso Ele se sacrificou Uma vida inteira Pelo Cristo A partir dos seus 30 anos de idade E nós vamos ver Na figura única Que nós conhecemos A história Todos a conhecem Do nosso Senhor Jesus Que se sacrificou Se sacrificou Em prol De uma humanidade terrena Eu vou me sacrificar Para ensinar A eles o amor Entendeu? Então quando fala em sacrifício Gente O sacrifício Não é matar Um cachorrinho Uma vaquinha Um pássaro Um isso Olha Até no livro Dos espíritos Pergunta assim Se a pessoa Não comer o animal Não come animal É vegetariano Em prol Do cuidado Com os animais O que que é isso? A primeira coisa Nós já sabemos Que a carne alimenta a carne Então o corpo vai perecer Vai chegar uma hora Que a patologia Vai estourar O segundo é Se você fizer Esse sacrifício Mas em prol De auxiliar Alguém É tipo assim Eu não como Mas eu dou Para alguém comer Aí sim Vai estar sendo útil Então o sacrifício útil Esse teu sacrifício Vai em prol De quem? Vai auxiliar Quem? Aí eu vou ficar Trancada aqui Morrendo de fome Pisando no milho Legal Você está só Maltratando o corpo Mas qual o benefício Disso para a humanidade? O que você está deixando De comer Você vai dar para alguém comer? É mais ou menos isso O que os espíritos falam Então aqui O que ele dizia assim Para Deus O mundo Não mais Deveria persistir No velho costume De sacrificar Nos altares Materiais Em nome de Deus Razão porque Ele enviou aos homens A palavra de Jesus Afim de que a humanidade Aprendesse a sacrificar No altar do coração Sentimento Na ascensão Na condição de subida mesmo Divina Dos sentimentos Para o amor divino Evoluir o sentimento Porque o nosso sentimento Ainda é de Apego Ciúmes Vaidade Egoísmo Você imagina O que é o apóstolo Paulo Está fazendo uma carta Direcionada aos hebreus E aonde lá Verdadeiramente Havia toda uma cultura De ofertas Então você imagina Que ofertava-se dinheiro Para a casa Do pai E tinha Todo aquele movimento Com o sacerdote Dos pecados Daquilo que você Fez de errado Então você ia Confessava Fazia purificação Fazia toda aquela Purificação Era todo o ritual De limpeza Banho E a oferenda Aquele movimento De você ir até o altar E matar Um animal Queimar Um animal Oferecer o sangue Para isso A fumaça Para aquilo O corpo Para aquilo Cada Tinha uma simbologia Aonde nós vamos Encontrar isso Se nós lermos Um pouquinho De Levítico Lá vem explicando Tudinho O que cada coisa Deve se fazer Cada erro Tem um sacrifício A ser realizado Então naquela época Para entender A palavra sacrifício Eles materializavam Hoje nós já sabemos Que sacrifício É sacrificar Esse homem velho Que está dentro da gente Pensa sacrificar É praticamente matar O sacrifício É matar Matar Provoca dor Então você imagina Você sacrificar Sua vaidade É uma dor enorme Você matar A vaidade Dentro de você Deus o livre Matar o ciúme Sacrifica o ciúme Engole E aí nós não vamos Ler a carta ao hebreu Capítulo 10 Senão nós iríamos Seria um outro estudo Mas a citação É de hebreus Está ok? Aí vem a próxima Como interpretar A afirmativa De João Essa está fácil Está no evangelho De João Três são os que Fornecem testemunho No céu Quem são? Pai O verbo E o Espírito Santo João referia-se Ao criador A Jesus Que constituía Para a terra Sua mais perfeita Personificação Jesus Personificava Deus Por isso ele dizer Eu e o pai Somos um só Então olhando Para Jesus Você via Deus Foi o que ele Falou a João João me perguntava Que queria ver Deus Ele disse Mas tu está Olhando para mim Não consegue Não consegue ver Porque ele era personificação Porque ele era personificação Olhar para Jesus Era ver Mas olhar para Jesus Não é Jesus Homem Não é forma física É o amor É o comportamento É a atitude Por isso ele dizer Eu e o pai Somos um só João Tu está olhando para mim Não está vendo Deus Porque Jesus Não era uma personalidade Jesus Jesus era o espelho O reflexo Perfeito de Deus João referia-se Ao criador A Jesus Que constituía para a terra Sua mais perfeita personificação E a legião Dos espíritos Redimidos E santificados Que o cooperam Com o divino mestre Porque ele falou Olha O pai O verbo Que é a realização E o espírito santo Vamos ver a explicação De Emmanuel Cooperaram com o divino mestre Desde os primeiros dias Da organização terrestre Sob a misericórdia De Deus Então ele coloca O pai É o criador O verbo É Jesus Que constituía para a terra Sua mais perfeita Personificação E a legião Dos espíritos Redimidos E santificados Que seria o espírito santo Então o nosso que ele demanda Ele coloca o pai O criador Jesus O verbo Né E o verbo Se fez Cá Lembra a fala de João E o espírito santo Ele coloca Como Os espíritos Redimidos E santificados Que cooperam Com o divino mestre Porque ele colocou O espírito redimido Porque quando fala Em espírito superior Esses anjos Que trabalham Com o nosso senhor Jesus Não pensa que eles foram feitos Anjos Foram espíritos Que evoluíram Que redimiram Que hoje trabalham E aí ele chama Esse de espírito santo Mas no antigo testamento Ele chama de espírito santo A Deus No antigo testamento Espírito santo A Deus Aqui o nosso irmão Já apresenta O espírito santo Como essa legião De espíritos nobres Que trabalham Com o Cristo E o Cristo Representa O criador Que é o pai Então O pai É o criador O verbo É Jesus E o espírito santo São esses espíritos Redimidos E santificados Que cooperam Com o divino mestre Desde os primeiros dias Da organização terrestre A gente vai pesquisar Esses versículos Tentar achar E na próxima semana A gente vai voltar A esse estudo Só para trazer os versículos Que aí fica mais fácil Eu trago a Bíblia de Jerusalém Tá bom? Vamos para 313 Como entender A bem-aventurança Essa aqui a gente conhece Conferida por Jesus Aos pobres de espírito Qual era o conceito Como ele coloca assim Como entender Essa bem-aventurança Ensinada por nosso Senhor Jesus Ele diz assim O ensinamento Atenção Do divino mestre Referia-se As almas simples E singelas Então pobre de espírito Quer dizer Almas simples E despidas Do espírito De ambição E egoísmo Que costumam Triunfar Nas lutas Do mundo Não costumais Até hoje Denominar Os vitoriosos Do século Nas questões Puramente Materiais De Abre aspas Homem de espírito Seriam homens Fortes Homens Intelectuais É por essa razão É por essa razão Que em se dirigindo A massa popular Se referia o Senhor Aos corações Despretenciosos E humildes Aptos A lhe seguir Os ensinamentos Sem determinadas Preocupações Rasteiras Da existência Material Era esse Pobre de espíritos Se refere Realmente A almas Simples E singelas Despida Do espírito De ambição E de egoísmo E olha só O Senhor Aos corações Se referia Aos corações Despretenciosos E humildes Aptos A lhe seguirem Os ensinamentos Porque O contrário De humilde É o que? A pessoa Extremamente Orgulhosa Automaticamente É muito Vaidosa Não Tem Como Seguir E entender Os ensinamentos De Jesus Não Tem Sem determinadas Preocupações Rasteiras Da existência Material Rasteira Bem terra A terra Bem na horizontal Mesmo Aí ele pergunta Na 314 Qual a maior Lição Que a humanidade Recebeu Do mestre Ao lavar Ele Os pés Dos seus discípulos Entregando-se A esse ato De lavar Os pés Queria O divino Mestre Testemunhar As criaturas Humanas A suprema Lição Da humildade Demonstrando Ainda Uma vez Que Na coletividade Cristã O maior Para Deus Seria Sempre Aquele Que se Fizesse O menor De todos Olha só O ato Do nosso Senhor Jesus Então Quem lavava Os pés Era o escravo Mais relé Mais Simples Mais aquele Escravo Então Esse Ficava a função De lavar Os pés Então Jesus Faz Esse Movimento O que Que o Nosso Senhor Jesus Já Sacrificou Matou E sepultou Dentro dele Com essa Atitude O orgulho A vaidade O ego O eu Do momento Não existe Mais nele Não há Absolutamente Nenhum Problema Para ele Fazer Aquilo Ele Não se Sente Absolutamente Menor Em nada A gente Se sente Menor De fazer Um Trabalho A gente Se sente Menor Se alguém Passar E não Falar Com a gente A gente Se sente Menor Se alguém Criticar O que A gente Faz De tão Enrolado Com a Vaidade Que nós Estamos A gente Se sente Menor Se alguém Nos Criticar Se não Falar Nada Se sente Menor Então Nosso Senhor Jesus Está Dizendo Nessa Atitude Olha Vaidade E Orgulho Não existe Dentro de mim Não Isso Acabou Isso Não Existe Por isso Eu faço Isso E não Me sinto Menor As vezes A gente Não consegue Ouvir Uma Crítica Uma Crítica E a gente Só falta Cantar A musiquinha Da Maria Gabriela Eu nasci Assim Eu cresci Assim Eu sou Mesmo Assim Vou Morrer Assim Gabriela Num ato De vaidade Enorme Gente Se Se sente Se acha Verdadeiramente Então Esse movimento Aqui Do nosso Senhor Jesus Ele deixa Bem claro O ato De humildade Porque Para fazer Esse movimento E para ouvir Crítica Sem se machucar Isso é coisa Para a gente Bem grande Porque Para fazer Algo Simples Tem que ser Bem grande O orgulhoso Vaidoso Ele quer Sempre Fazer O máximo Então No primeiro Movimento A pergunta É Por que Qual foi A lição A maior Lição Que a humanidade Recebeu Do mestre Ao lavar Os pés Qual foi A maior Lição Humildade Essa é A maior Lição Aí ele Vem e diz Assim E por que Razão Jesus Ao lavar Os pés Dos discípulos Ele Singiu-se Com uma Toalha Ele Tira a roupa E coloca Aqui um Pano Um tecido O Cristo Que não Desdenhou A energia Fraternal Na eliminação Dos erros Da criatura Humana Afirmando-se Como filho De Deus Nos divinos Fundamentos Da verdade Verdade Com B maiúsculo Não é a verdade De cada um É a verdade Divina Quis proceder Desse modo Para revelar-se O escravo Pelo amor A humanidade Porque quando ele Singiu-se Com uma toalha Ele se vestiu De escravo Tirou a túnica E se vestiu De escravo Escravo Pelo amor A humanidade A qual Vinha trazer A luz Da vida Na abnegação E no sacrifício Supremo Por isso Nosso Senhor Jesus Termina Essa passagem E ele diz assim Porque eles Estavam Discutindo Os discípulos E Jesus Calado Eles discutiam Qual Dentre eles Seria o maior Depois de Jesus Qual Dentre eles Seria Tipo assim Quem vai substituir Quem está Em segundo lugar Depois do Nosso Senhor Jesus Aí o que Que ele fez Calado estava Calado ficou Tirou a roupa Singiu-se Com esse tecido Quem estava lá Já entendeu Que ele estava Se vestindo De escravo Pegou uma bacia E foi lavar Os pés Dos seus Alunos E todos Acharam aquilo Um ato De uma humilhação Que quem não está Resolvido Com o trabalho Acho que aquilo É humilhante fazer Então o vaidoso Ele se Se machuca Com qualquer coisa Ele se sente Humilhado Eu fui humilhado Eu me sentia Humilhado Eu me sentia Eu fui humilhado Então essa pessoa Nos mostra A quantidade De vaidade E orgulho Que ainda Está dentro E aí Jesus Lavou Pedro pulou Porque Pedro Era a bitidão Os meus amigos Estão sendo cruéis Em permitir Que o Senhor Lave os pés Deles Pois eu não vou Deixar o Senhor Lavar os meus pés Mas Jesus Não tem parte Contigo Não tem parte contigo Aí o Senhor Pegou pesado Aí ele manda Logo lavar O corpo todo Aí Jesus diz Não Pedro Basta os pés Porque se a base Está limpa O edifício É certo Que vai bem longe Basta os pés E às vezes Nós somos Tão vaidosos Tão vaidosos Que nós achamos Que somos certos Que tudo Que a gente faz É certo Então só esse movimento De achar Que tudo Que eu faço É certo Já mostra Quanto eu estou Fascinada Porque a verdade Não é minha A verdade é de Deus Eu sou um aprendiz Se eu sou um aprendiz Eu ainda não faço Tudo certo Eu estou me lapidando E o outro É o meu instrumento Então ele responde Dizendo O Cristo Que não desdenhou A energia fraternal Na eliminação Dos erros Da criatura humana Não desdenhou A energia fraternal Porque ele era Enérgica Hipócritas Raça De víboras Sepulcro Caiado por fora E cheio de podridão Por dentro Era uma energia Mas não para humilhar Era uma energia fraternal Na eliminação Dos erros Da criatura Não era para eliminar A criatura Mas o erro Porque as vezes Você vai falar Você elimina a criatura Você humilha A criatura E destrói a criatura Não Jesus queria eliminar Os erros Afirmando-se Como o Filho de Deus Nos divinos fundamentos Da verdade Com V maiúsculo Quis proceder Desse modo Se vestindo de escravo Para revelar Se o escravo Pelo amor A humanidade A qual Vinha trazer A luz da vida Na abnegação E no sacrifício Supremo Vamos parar aí Gente Então agradecemos Ao nosso Senhor Jesus Por esse movimento De estudo Do Evangelho E até o nosso próximo estudo Tchau